Oi meus pequenos, hoje na nossa aula de história nós vamos estudar a história e cultura indígena, ok? Vamos nessa? Os indígenas já viviam no atual território brasileiro. Antes da chegada dos europeus, cada etnia tinha uma maneira de viver de acordo com os ensinamentos de seus ancestrais. Falavam línguas distintas e organizavam a construção das moradias conforme a própria cultura. Você estudou que a formação de uma cidade está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e os recursos naturais disponíveis no local, correto? Desde o passado, os indígenas buscam os locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. Então, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os índios já viviam aqui e já tinham esse costume de procurar lugares próximo a rios, por exemplo, para terem acesso mais fácil à água, ok? Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia conhecidos como malocas. Nesses espaços podem dormir, preparar alimentos, conversar entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. A construção de malocas e ocas também varia de acordo com os recursos disponíveis no local. Podem ser usados bambu, madeira, folha de palmeiras ou palha. Um conjunto de ocas ou malocas compõem as chamadas aldeias indígenas. Olha aqui na imagem, está vendo? Tem aqui as ocas ou malocas, normalmente são construídas próximo ao rio. Para construir moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para o uso do grupo, os indígenas aproveitavam os recursos da natureza. Com o passar do tempo, a necessidade de retirar vegetação nativa para se viver gerou transformações na natureza. E por hoje, terminamos, tá? Não esqueçam de dar uma olhadinha lá no cronograma para ver as páginas da apostila, tá bom? E logo depois que a Tia Renata se despedir de vocês, vai ter um videozinho para vocês assistirem, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijinhos no coração e até a próxima!